Eu aprendi através da fotografia que o meu maior concorrente sou eu. Demorei um pouco para aprender porque ninguém me falou, ninguém me ensinou, mas o maior concorrente na fotografia sou eu. Eu tenho que fazer sempre uma foto melhor do que a que eu fiz antes. Quanto melhor eu trabalhar, quanto melhor eu for, mais eu me supero e mais resultado eu tenho no meu trabalho e consequentemente na aprovação e no mercado. Como eu falei, as coisas começam de dentro para fora. Tudo começa de dentro para fora. Então não é fulano de tal que é meu maior concorrente, não é ciclano de tal, não é o fotógrafo bambambam das galáxias que é o meu maior concorrente. O meu maior concorrente sou eu mesmo que tenho que me superar e fazer um serviço cada vez melhor para o meu cliente e para mim também.